Já está funcionando em horário reduzido, o atendimento do BH resolve. Agora vai de 8 da manhã às 5 da tarde, na Avenida Santos Dumont, 363, no centro da capital. Os serviços municipais que não necessitam de apresentação de documentos específicos podem ser solicitados pela internet, no endereço eletrônico pbh.gov.br barra saque, por meio de aplicativo de celular ou ainda pelo telefone 156.